Estamos de volta com Boa Tarde Cidadão na Bande Natal chegando em todo o Rio Grande Norte e agora vamos conversar com o Canindé de França que é secretário adjunto de estado na área do esporte e lazer. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, secretário. Boa tarde, Robson. Boa tarde aos telespectadores todos. Com enorme alegria e prazer. Nós estamos aqui pra conversar acerca da política pública do esporte e do lazer do âmbito do estado e do governo do estado do Rio Grande do Norte. Secretário, e com relação à situação de como vai ficar de fato a situação desta área, desta parte do esporte e de lazer? Eu faço a pergunta porque algumas secretarias estão sendo, digamos assim, anexadas a outras para o próprio enxugamento da máquina. E como é que ficou, afinal, essa área do esporte e do lazer? Olha, a decisão da governadora Fátima Bezerra sobre essa matéria está colocada na mensagem que ela encaminhou para a Assembleia Legislativa no último dia 11 de fevereiro. A decisão é pela extinção da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer e a incorporação à Secretaria de Estado de Educação. E nós precisamos fazer o debate, ajudar a esclarecer, porque essa extinção da Secretaria, ela está dentro de um conjunto de medidas que, diferente de subtrair o papel e diminuir a importância da política pública do esporte e do lazer, no nosso entendimento, ela vai fortalecer. Contraditoriamente, como é que isso vai se expressar? Nós temos hoje uma secretaria que, economicamente e orçamentariamente, ela está absolutamente inviabilizada. Da forma como ela está, a Robson, ela não consegue realizar os eventos que ela realizou através do seu calendário no ano de 2018, 2017, 2016 e do próprio ano de 2015. E nós vamos ter uma agregação de força. Nós conversamos sobre isso com a governadora Fátima na transição. O secretário Getúlio e o atual chefe da Casa Civil, o Raimundo Alves. E a decisão dessa transformação em uma secretaria, a princípio era uma secretaria executiva, mas o nome para nós, ele não é muito significativo. E a decisão de transformá-la numa secretaria, numa subsecretaria do esporte e do lazer, mas trazendo todas as prerrogativas de política pública que hoje tem na lei que criou a Secretaria do Estado do Esporte e do Lazer para a Secretaria da Educação. É tanto que nesse processo de transformação, a Secretaria da Educação vai se chamar Secretaria da Educação do Estado da Cultura, do Esporte e do Lazer. E todas as prerrogativas da área do esporte e do lazer estarão na educação, sob a responsabilidade da subsecretaria do esporte. Além do que, nós vamos ter também, praticamente, o tribo de funcionários. Vocês todos serão reagrupados lá na própria estrutura da Secretaria da Educação. Da Secretaria da Educação, por exemplo. O governo do Estado. Nós temos hoje cerca de 12 servidores cedidos. Nós vamos ter uma faixa aí de 34 a 36. Nós vamos ter um espaço físico adequado com estrutura de funcionamento, de viaturas, ou seja, toda uma logística que hoje nós não temos. E, além do mais, o entendimento é que o dinheiro advindo do recurso de transferência da Loteria Federal, que é em torno de R$ 1,2 milhão a R$ 1,3 milhão por ano, esse dinheiro continuará destinado à atividade das práticas do esporte e do lazer, não só do esporte escolar, mas também outros recursos que podem advir de diversas rubricas do próprio orçamento da Secretaria da Educação para fortalecer as ações do esporte e do lazer no Estado do Rio Grande do Norte. Secretário, e a sua indicação, sua participação no governo é a oriunda do PCdoB, o seu partido. E eu pergunto, dentro dessas reorganizações administrativas, como é que fica o espaço do PCdoB no governo, de fato, na bezerra? Não, nós temos uma participação política que se reflete na administração da governadora Fátima Bezerra, e é preciso deixar bem claro que quando nós fomos para a Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer, a governadora já nos nomeou como secretária de Estado adjunto do esporte e do lazer. Não nos nomeou como titular, porque esse era o entendimento da governadora acerca do processo das transformações, das extinções e das incorporações que iriam ser submetidas à Assembleia Legislativa. Para nós, esse fato não é surpreso, porque é combinado e acertado do ponto de vista da decisão da governadora e do entendimento com o PCdoB no que se refere à ocupação do espaço agora, que vai ser denominado, a depender da reforma na Assembleia Legislativa, Subsecretaria do Esporte e do Lazer, dentro da estrutura da Secretaria de Educação. E dentro dessa nova configuração, caberá algum outro espaço ao PCdoB dentro do governo? Nessa área do esporte, o que nós estamos combinados desde a transição com o próprio professor Getúlio, com o Raimundo Alves da Casa Civil, é que nós, na Secretaria do Esporte atual, nós temos apenas duas coordenadorias. O que está combinado e o que vai ser cumprido é que nós vamos ter as duas coordenadorias da Secretaria do Esporte, elas vão para a estrutura da Subsecretaria dentro da Secretaria da Educação, mais a coordenadoria do Desporto Escolar, a CODESP. Ou seja, o que era duas, nós vamos ter, no caso, três espaços e com a participação do PCdoB nessas coordenadorias também. Alguma outra área de governo? Na área de governo, nós temos a participação na Secretaria de Planejamento do Estado, com o Geógico Câmara, que é o secretário adjunto de Planejamento do Estado, e temos também outras participações dentro do próprio governo do Estado do Rio Grande do Norte. Obviamente, essa discussão não está totalmente fechada, porque ainda há um processo de discussão e de composição em outras áreas do governo e em várias regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Mas essa construção é uma construção política combinada, acertada, e que nós vamos buscando ocupar os espaços em consonância com o entendimento, com as forças aliadas, e sobretudo com a governadora Fátima Bezerra, que é quem preside todo esse processo de direção do governo e de ocupação política dos cargos no âmbito do Estado. Estamos conversando com o candidato de França, subsecretário de Esporte e Lazer do governo do Estado. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos ao vivo com a sua participação. Já tem participação do telespectador no 99922 9519. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua? Manda sua participação. Anote seu telefone 99922 9519. Problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você que mora no interior do Rio Grande do Norte. Participe com a gente. O programa Boa Tarde Cidadão é feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho a gente volta. Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o secretário Canindé de França, subsecretário de Educação, Esporte e Lazer. Lembrando ao nosso telespectador, depois não liga que eu não avisei. Olha, últimos exemplares já da segunda tiragem, segunda edição do nosso livro, que foi fruto da dissertação do mestrado em Ciência Política, que é Família e Política no Rio Grande do Norte. Para você compreender a estrutura e as ramificações de poder no Estado do Rio Grande do Norte. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais a respeito da história política do nosso Estado, mas do ponto de vista analítico, com detalhes, né? Quem são esses grupos políticos, como é que chegaram no poder, o que é que fizeram para se manter ao longo do tempo no poder e também de que instrumentos eles se utilizaram na mídia, da comunicação, ramificação de poder, gabinetes, os vários orçamentos que eles controlam, não é só os carros que eles ocupam. Então tem uma riqueza de detalhes que vale a pena você conhecer, né? E há muitas ramificações deles todos aí por todo o Estado do Rio Grande do Norte, mesmo com os principais íconos dessas famílias, Alves e Maia, tendo sido derrotados nas duas últimas eleições majoritárias, 2014 e 2018. Mas, estou aguardando a participação dos telespectadores, conversando agora com o secretário Candé de França. Através do 999229519, você manda a sua participação. E temos a pergunta do Ricardo, que está em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se há alguma expectativa de parcerias com a Petrobras, como aconteceu no passado, onde eles aproveitaram materiais da... ...para fazer traves nos campos de várzea pelo interior do Rio Grande do Norte. Olha, Robson, essa iniciativa é uma parceria que nós estamos querendo buscar a partir dessa nova realidade. E eu diria aqui a você que nós só temos uma... uma das alternativas, aliás, é buscar ações de parceria, tanto com os órgãos públicos como também com a iniciativa privada. Nós não temos como sobreviver nessa quadra de dificuldade de restrição orçamentária sem desenvolvermos essas iniciativas das parcerias. Por isso que não só a Petrobras, mas outros estabelecimentos, nós vamos buscar construir uma série de iniciativas que redundam em parcerias para que a gente possa realizar as nossas atividades, não só na capital e na região metropolitana, mas como também em todo o interior do estado do Rio Grande do Norte. E eu, particularmente, eu quero aqui dizer, Robson, eu acho que nós estamos atravessando uma situação... eu espero que a Assembleia Legislativa aprove a mensagem da governadora no que se refere à área do esporte e do lazer, porque é doloroso dizer. A Secretaria, como ela ficou, como ela se encontra, ela está impossibilitada de desenvolver qualquer ação de política pública aqui no estado do Rio Grande do Norte. Contraditoriamente, essa transformação, essa extinção vai ser a perspectiva que nós temos de reposicionar como precisa ser reposicionada a política pública do esporte e do lazer aqui no estado do Rio Grande do Norte. E como é que fica, então, a situação, secretário, de investimentos para serem realizados com, tipo, não só o GERNES, que é local, mas jogos que envolvam também a transposição das barreiras do Rio Grande do Norte, trazendo pessoas de vários outros estados para competir aqui? Nós, inclusive, temos uma visita agora quarta e quinta-feira em Mossoró, uma visita de inspeção, nós poderemos realizar os jogos do Nordeste em Mossoró, nós estamos designando uma equipe técnica para Mossoró, para participar disso, e nós estamos praticamente preparados, óbvio, para apresentar o calendário da... ...do lazer do estado do Rio Grande do Norte para o ano de 2019. Nós estamos dando uma seguradinha para ver essa configuração institucional, porque vai trabalhar o financeiro e o orçamento... O desenho de como vai ficar a área do esporte e lazer. O desenho de como vai ficar, porque antes nós tínhamos uma certa limitação, como nós estamos tendo essa certa limitação. E com esse processo de incorporação na Secretaria da Educação, nós estamos ansiosos e com a expectativa muito fundada de que nós vamos avançar um pouco mais nessa área do esporte e do lazer do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos uma participação de Igor Henrique, que é nosso telespectador, ele mandou mensagem para cá, fazendo uma reclamação, nossa amiga Vanessa está tentando resumir o que é que ele disse, que o texto foi longo, mas, de modo geral, ele faz uma reclamação, não é isso, Vanessa, me corrija, uma reclamação sobre a situação da segurança e violência lá no bairro, no bairro Vermelho, aqui em Natal. Como também sobre o problema que está atingindo nessa área de segurança, em virtude, além de vários outros fatores, do problema da falta de iluminação pública. Então, faço dois alertas aqui. Há o secretário da Censur, porque já mudou tanto com aquele problema das operações, que eu não sei mais nem quem é hoje o secretário. Então, o pessoal da Censur, fique atento com a iluminação pública no bairro, lá no bairro Vermelho, aqui em Natal, como também, aonde mais, Vanessa? Bairro Vermelho, né? E também, além disso, da falta de iluminação pública e da questão da segurança. Então, o coronel Araújo, se puder dar uma atenção especial lá, o coronel Alarico, dá uma atenção especial lá ao bairro que está com várias pessoas sofrendo arrombamento. Secretário, gostaria de acrescentar mais alguma informação a respeito da sua área? Não, nós queremos, assim, agradecer, Robson, a oportunidade da participação no programa. Nós queremos, em breve, em poucos dias, fazermos a apresentação do calendário dos eventos esportivos e de lazer aqui do estado do Rio Grande do Norte, mas vamos aguardar a mensagem que está em apreciação na Assembleia Legislativa para que a gente possa, efetivamente, saber qual é o perfil, o tamanho pessoal que nós teremos para desenvolver essa agenda no ano de 2019 no estado do Rio Grande do Norte. A luta pela lei que vai disciplinar a política pública do esporte e do lazer no estado do Rio Grande do Norte, ela continua em pauta e o compromisso do governo, inclusive do colega secretário Getúlio Marques, secretário da Educação, é de que a gente possa fazer esse projeto, encaminhar para a Assembleia Legislativa. Boa tarde e muito obrigado pela atenção de sempre aqui nos dispensada. Muito bem. Lembra você que o nosso livro está à disposição, Família e Política no Rio Grande do Norte, está à sua disposição na Cooperativa Cultural da UFRN e também na Revistaria Cultural, que fica no Nordestão, Cidade Jardim. Secretário, recebo o kit e produtos Lucena, se aproveitar com seus amigos e familiares. Eu quero agradecer e dizer que já sou consumidor desses produtos que estão na sua loja aqui em Candelária. Mas muito obrigado e recebo com muito prazer. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado com a nossa programação e estaremos de volta amanhã ao vivo com a sua participação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho